Estou muito feliz com que estejam aqui interessados com esse tema aqui que nós organizamos para ouvir a informação. Então, eu sempre falo sobre a mídia, que é de mim, mas é muito urgente para buscar passar. Agora, eu vou falar sobre isso, que eu quero falar com o hobby que está. Então, isso é importante. A nossa palavra, a nossa prova, tem o esquema hobby-strack. Aqui, três quartos de hora, nós vamos fazer uma pausa chiquita, daqui de dez minutos, que é a nossa prova na passada. Sim? A nossa prova na passada, é informação que nós conhecemos do mais ou menos possível. Então, depois da pausa, nós vamos continuar. Na final, nós vamos ter também oportunidade para fazer alguma pergunta. Então, eu vou falar com vocês, pois nós vamos ter claro, que nós vamos atendamos. Nós vamos ter convidado em um time de novo. Então, nós vamos para fazer alguma pergunta. para que nós vamos ter que fazer uma pergunta necessária. Agora, nós vamos ter convidado, Rós, Mali, Ellen, e Sra. Max Srewanek. Então, nós vamos ter convidado. Então, nós vamos ter convidado para mim. Então, nós vamos ter convidado. por continuar o mais rápido possível com o nosso ciclo de informação aqui na NAM. Me dá a começar a introduzir a Sra. Rosmarie Ellen Cortica Sina, ela não está sem bom uso de tempo, e parte de Rosmarie Ellen também, Ropi, Riba e Bufi, Coelas Kibi. Sra. Rosmarie, me pôdo na boa 5 minutos de tempo, para a boa introdução. É a situação que nós estamos tratando de vida de espécie de emancipação, e só a gente está interessado a passar com o gênero, principalmente descendente da vida, gênero da escravidão, com a espécie de emancipação na forma da vida. De fato, o que eu digo é que é um trabalho antropológico de vida de espécie de emancipação. com a vida de espécie de emancipação, com a vida de espécie de emancipação, com a vida de espécie de emancipação. com a vida de espécie de emancipação, com a vida de espécie de emancipação, com a vida de espécie de emancipação. uma parte muito importante é o mesmo poder e o aspecto de resistência e outro aspecto também que a racista sai fora do ponto de vista de ele não passar ali uma conversação e a base de essa forma é uma ideia de vida e de cena. Mas eu uso a ordem de escrita como uma parte mais importante da data, tanto a ordem de escrita de inglês, mas também a ordem de escrita para a grandeza e ela estudiada a coletar no transcurso do tempo. Essa é a ideia de começar, prometo-me, que a possibilidade também para ganhar informações da trata também de vida, prometo-se, que a vida não for a nascimento só de recuperação entre o primeiro e o depois que será. Mas a parte de esse, usando a ordem de escrita, vai levar também o documento que dá uma pista de vida social e cultural de gente de tempo. Então, na verdade, tem outro documento que é de escrita. . . . Obrigada. 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 O meu especialismo está na relação entre Corsau, Venezuela e Holanda. Anto a vida comercial está o fim de Maracu e a relação de Venezuela, especialmente na época de abolição e a comiença de Shell. E a minha característica de período depois de abolição, como a comiença de Shell, é a movimentação, a dinâmica. A comunidade teve a primeira abolição, teve status. Ela vira dinâmica, no sentido de trabalho, mobilidade, depois de abolição, e depois de abolição. Então, a partir do outro tipo de trabalho tem mais pagamento, tem diferença entre os tipos de trabalho. um trabalho, de trabalho, o supercomputador, o similante. Mas também tem trabalho. Tem um trabalho de mobilidade. Mas nós estamos no tempo quando existe no processo para a virada ou seja, para a virada ou seja, para a virada ou seja. Quando a virada ou seja, vem a chegar em suma e arrozum e para a virada ou seja. Então, a relação com a Venezuela tem o direito antianos de 1882, que mudou a vida comercial. Então, o dinamismo também, para o meu auto abenço, o telegrave abenço de 1889, a briga abenço entre Punta e Outrobanda. Mas isso é a causa de um dinamismo da comunidade de interiore aqui. E a resneção, isso é a ver depois. se abençoe. Eu gostaria, de um senhor que pode elaborar o que ele vai buscar vida e nos pode abandonar depois da abelicão de turquista para buscar uma maneira que está viva. Eu gostaria, de um senhor que vai buscar vida e nos pode buscar uma maneira que está viva. Eu gostaria, de um senhor que vai buscar vida e nos vamos usar como um conceito para atrapalhar, é que a filosofia de Guilherme é grande, que é o que tem por ele. De um certo busca vida e nos mostra com uma dúzia de diferentes estratégias sobre mim. Estratégias são sobre mim, são anotadas para buscar trabalho, de comum, para buscar trabalho e de Estado. Mas, de uma maneira, é parte de busca vida, é parte de navegação. Ele vai passar aqui, vai viva, busca trabalho, na diferentes partes do Caribe. E, por isso, é um aspecto de navegação. Ele vai passar aqui, vai buscar uma forma de vida e ir para o encargar assim. Então, tem diferentes partes, diferentes aspectos, como também, de uma outra, de uma outra maneira, sobre mim, que é uma coisa que é uma das outras estratégias. Essa é uma forma de acampar desse conceito de busca viva. Um pediculo que nós pegamos, por exemplo, é da UUSA, para poder pintar com viva. Isso é aspecto inteira. Nós somos respeitados à direção do tratamento da UTI. E, na verdade, quando a área de agricultura, quando a área de água, produz água para vender, para consumir a minha mesa. O senhor pode explicar que isso é um aspecto inteira em diferentes fases. O que explica na família? Sim, isso é um aspecto inteira. É uma coisa que eu quero dizer. Você está muito diferente de documento, não? Pelo tempo, é narrativa, não é? 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 Não dá atenção. Isso. 28. Não dá atenção. É só questão. A coragem, não o volume do tratamento. degree em mais não, não vamos nos perguntar, mas acessão? e o que vai fazer, que tem que ir para o mundo que ir para o mundo. Eu penso que o que eu tenho é uma narrativa na minha agenda, na hora da casa, na hora da porta, na hora da porta, na hora da porta não é ficar, se eu não posso ficar tão frio, que eu vou ficar fora do mundo, mas eu falo que esse é um único aspecto somente, porque eu não faço nada, mas eu não tenho uma possibilidade que o homem, Mas o que a gente tem que fazer, mas não é o que a gente tem que fazer. Se não tem uma família, ou não tem um produto que você não vai fazer. Então, isso é uma coisa que nós temos que fazer. Seu outro maneira, é o que você pode fazer. Porque a gente tem que fazer o que você não vai fazer mesmo, mas também tem que fazer o que você não vai fazer. Então, eu não vou fazer. Não é possível ter um tempo, tanto na terra, a formação, mas não começamos a ver o discípulo bíblico, quando virar no biado, começamos a ter um afastado, e não terreno nada, para não terreno o mercado, não ter acesso a cultura e a energia de siga. Mas é uma questão que de terá também, é uma questão que você tem que tratar também, porque nós vamos fazer uma ponta também, agora com a ponteira de, e isso mesmo, que nós vamos ver que isso também, Ainda bem, com o momento, até o momento que era para o povo produzir. Aquele momento, lá, quando você era traveshoso, você não faz um pai, ele faz isso de pagaterra, ele não faz o que era de uma situação, até mesmo, em verdade, agora, quando eu estava com o outro, que é uma tarefa muito complicada para isso, mas também é feito também por, agora está o assunto, que são, como eu disse, quando eu sou, para dar uma forma, que eu estava no meu país, que você era assim, para fazer parte do papel, e também, eu vou falar também, que é um assunto, porque é feito por, agora, para fazer isso, agora, agora, o tempo, o tempo que há, está muito, muito tempo, para fazer isso. Eu sou, eu, 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 que terreno vai ter terreno, vai ter terreno, vai ter passar interracionalmente. E não vai aprender o que ele não vai entender a zona, a zona que não tem uma evolução. A evolução não vai ter em um lugar. Obrigada. Eu estou muito confusionando com a gente que estimava que a gente estava vivo, o sombra. Vocês são muito contentos que o pilaterreno... porque as pessoas que têm perdido a ser propriedade, e um símbolo de voz e meio de cempeão, um símbolo de voz. Sim, correto. E ainda que nós, a gente se deseando começar, eu vou falar com a outra, e a gente vai acabar com o nosso papo em que eu desejo. Eu quero dizer que eu conheço um detalhe sobre o que era, antes de um Max, que eu sou uma Max, a estudar com a família das amigos, de um amigo, não teve nenhum problema, e terreno, casa grande, tanto do Estado como fora do Estado, e assunto de terra ou propriedade, não posso lutar ocupada de tempo aí, não? Porque o negociante e o negociante é temporário. Eu acho que é uma coisa mais poderosa no chão, é um motivo do meu famoso Ayos Cardiúm, um burandês nesse verbo, há assim nesse verbo, por exemplo. Então, ela diz que Deus está mais melhorando o funcionário. Isso é um pouco mais para o nosso lugar, mas é muito amoroso, então, é do outro lado, porque o nosso lugar é muito bom, mas com o nosso marco, então, as pessoas podem ter sido passados no espaço, e o nosso lugar é o nosso lugar. Então, nós temos o road shield de líderes, Eu não sei o ministério, eu tenho um monte de banco, mas eu não sei o que eu já sei o que é heredão, ela é heredão, ela é heredão, ela é heredão, ela é heredão. do 2000 dois chefes então tipo o senhor o senhor o que é o montagem muito a gente e o 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 canoepo, eles moham o puto para usar, mas eles eram convidados para 12 dias, algumas eram 10 dias, mas outras 12 dias, eles tinham para o chão de chão trabalhar e então eles tinham um pouco de canne mais e depois ele tinha o chão também, ele tinha um pedido a meia de chão de chão de chão E isso era o Paratera. Outra palavra, pois não a cambia. E isso era o Paratera. E isso era o Paratera. E isso era o Paratera de Anjos. Como a nossa papia dizia. Mener, botate uma pergunta também. Fá uma maneira, escreva, né? Sim, correto. Primeiro, eu quero alasar. Entre minha história, entre... Ren e Colômbia, por... Pillar a Ana Pimba, Junta Liberada, Venezuela, por Colômbia. Que coisa passa, se... Nan não a mata-pillada, todo o rio, todo o rio, então... Que coisa passa do Venezuela, que estava da Holandaise, mas... Não a mata-pillada, que batuta perna, do governo, 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 da hipotética. Mas eu não sei. É uma hipotética. É uma hipotética. É uma hipotética. É uma hipotética. Você quer dizer algo sobre isso? Não, ok. Mas se você perguntar, é muito difícil responder. Tem mais perguntas aqui, não é? Mãe? Boa noite. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso. Ok. Vamos cruzar. A que bada não tem perguntas? Sra. Maduro? Eu vou falar sobre... Eu entendi. E aí A senhora tem uma pergunta sobre o ex-Catibu Nangutaba-tabibu da cidade. A senhora tem uma pergunta sobre o ex-Catibu Nangutaba-tabibu da cidade. A senhora tem uma pergunta sobre o ex-Catibu Nangutaba-tabibu da cidade. Mas assim, por exemplo, é conhecido a tienda de ventana. A senhora tem um entrepreteiro pequeno. A senhora tem um detalhe. O ex-Catibu Nangutaba-tabibu da cidade. O ex-Catibu Nangutaba-tabibu da cidade. A senhora tem uma banda que está completamente diferente do ex-Catibu Nangutaba-tabibu. A senhora tem um estúdio. O ex-Catibu Nangutaba-tabibu da cidade. O ex-Catibu Nangutaba-tabibu da cidade. O ex-Catibu Nangutaba-tabibu da cidade. Sim, mas... Sim... ...dentado, como é que tem mais possibilidade, sim, de maneira mais estabilidade. É muito bom na Hav, é muito bom nesse verbo. Sim, que é jovem. Sim, como é que... Correficio... Então tem diferentes possibilidades, mas com o denco. Sim, sim. Sim, sim. Obrigado. Eu estava na nova concreto, mas tenho mais uma roupa, assim, eu estava em um dia, eu estava em um dia muito mais de chance, os tradutores são para a Banda, e a Banda e o outro. E esse vídeo, o nosso bando é, eu tenho um negócio de Banda com o CUS, e eu vou botar um pouco para você, então, o outro bando é, olha, eu estou em um negócio, e essa é a minha roupa. ... 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 uma observação, mas me quero dar um comentário para o Mérida e o que eu me apontaria para o Márcio Worry, esse pior que o pior que eu te digo. Venezuela é virada independente e completa, se não dos. Em 1824, Venezuela acaba de completar sua independência. Então, a gente não tem tanto influência, não tem influência, mas não tem tempo. Mas, eu não estou. 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 Então, nós não temos a história de Holanda. É verdade? Mas, eu não sei se a falta de dizer que, Sra. Allan, que aparecem em igreja católica, mas, por isso, o que o Senhor abençoe, havia um grande grande trabalho da ensaiança. Nós temos um tempo com o Senhor abençoe, Na Escola Católica, na Escola de Fornambles, estava a usar o pavimento comum do idioma. Agora, o Sr. Abinie, o Fraternão, admira a necessidade para adaptar a ensaiança na colchão. E nós, nós temos uma guerra bastante formal com o Bispo, se o Bispo quer assim o pavimento só. Mas o Fraternão estava a convencer que, se nos queda assim, nós precisamos aproveitar o progresso que chegou a três pacotes. E esse é o motivo que nós precisamos de cambiar a ensaiança do pavimento polandês. Então, adaptá-nos a ensaiança na lo que a Holanda ainda tem tempo. Isso é incrível, professor. Outra coisa que eu quero avisar. Eu quero avisar que a Venezuela sempre não tem problema. Para mim, com a nave independente, tem que agora. E isso aconteceu várias viagens. Uma conta, cinco viagens com a Holanda. Eles foram mandando para poder de guerra, para calmar a Venezuela. Isso aconteceu durante a Sipiana Castro também. E eles foram negociados com a Alemanha para cumprir a Corsão. E eles foram empregados da Alemanha na América. E eles foram empregados para cometer estupidez aqui. Obrigada. Obrigada, senhor. Eu acho que a senhora Rosmarie Ellen tem um pouco mais amplo do que a gente tem que se selecionar. Nós queremos selecionar Kiko para papel e a Riba Jê. De uma hora em meio e a Kiko não. E, naturalmente, tem o reconhecimento de Riba e terreno de ensaiança. Mas eu vou responder alguma coisa. Se você quiser, não tem a pergunta. Uma pergunta? Uma pergunta? Nia não, é muito contente, que vai ser observação. É verdade. Que a pessoa, a Mça Católica, a uma empresa muito importante faz parte da ensaiança. E a segunda parte também faz parte do papaiamento. também começaram a publicar bairros no apapamento em um pouco de uma universidade também a publicar um livro de bairro que era publicar o tempo e depois do século XIX também a gente com 40 no apapamento e a gente tem um rol de repartir e que será. Mas a gente vê que o PBA é vindo com 40 no apapamento não só para trazer religião mas também para influenciar também que serão pessoas viviam mas também tem e com 40 certas histórias com enemigos de Biba tem, por exemplo, tem uma pública certa história que caminam de uma observação de diferentes formas de vida que a gente tem um folhetão de Willem Krohn que a gente tem um cuento tocante de uma gente muito cambrada que a gente tem o tempo que a gente vive na cidade que a gente tem a condenar esse tipo de vivamente junto da história então tem uma filosofia de Biba também que a gente pode manifestar o Corão e o livro que a gente tem que serão assim e mais perguntas senhora a maneira vai na senhora para dar vai a gente para dar vai a gente O que é que se faz com a plantagem na sua 혼자 a quem trabalha com a plantagem? Não vou repetir a pergunta da senhora. Uma parte da pergunta que o Max explica. Jesus não sabia. Ele tinha uma placa para casa e ela decidiu comprar plantações. e a hora também paga para cada catíbeda é muito mais tanto cem, então a senhora que sabe combina essa que tu me ligou com 2 anos de plantagem na Laga Baia. Sim, então a gente planta seu futuro um pouco escuro, por sua abolição, então ela pensa melhor para o negócio, então a senhora do futuro é o trabalho atrás, então? Sim, então a senhora, você pode pensar que ela tem uma muda da sua mudança, então a senhora que a gente tem uma mudança de futebol, então a senhora que a senhora que tem um pedido, ela tem um pedido, então a senhora que tem um pedido, então, eu vou fazer um pedido, então, você pode fazer um pedido, né? Então, se você for a dê, você pode fazer um pedido, né? Porque o Richard de Al-Anzano fez um estúdio sobre o conceito, que também é que o empapimento é normativo, mais significado, é um esclavismo. É verdade, tem publicação em inglês na nossa papia de esclaves, para a papia de esclaves, ou para o esclavismo, no holandês. Mas o cativo já tem um conceito que está ensinando, é um esclavismo. Então, por isso... Uma maneira para trás, por mim. Muito obrigado. O que é que está a ver? Se bem que... Para mim mesmo, eu tenho um mirar que está... No mesmo momento, a papia de esclavismo, eu tenho uma palavra para o presidente, que está a ver, a paciência que ele está a ver. Para trás, a gente que está a ver. Ok. A pergunta está... Tu ainda seguia? Ok. Max? Que nem da... A outra banda, por exemplo, eu sei que estava de roupa popular. É tempo aí. Tem um... 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 A gente tem 40 plantagens bem na outra banda, então a gente tem um máximo de raiva e um certo rebao, entre outros e pontes. E há sempre, e também tem seus ups e downs, essa é a Maraca com a situação na Venezuela. Por exemplo, em 1908 estava uma blocada completamente, para o lago de lunas, não havia ninguém entrar na raça, não havia nenhuma blocada. Não, não, não. Depois da abolição, todos eles estavam emancipados, eram bores, não tinham bores, não tinham... Mas por que temporada o negócio de Bartim e Schifart começou a florescer muito mais? Bom, então, eles estavam em sua opção dança, e depois de 18, 18, 2, ela vai atrás, e Schifart começou a florescer. Então, eles estavam em uma maneira de sobreviver, então eles estavam aqui envolvidos em Schifart. Então, eles estavam em uma maneira de sobreviver os processos, que eram de Schifart. Eu tenho uma pergunta a Kenan. 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 Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta a Kenan. 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 Eu tenho uma pergunta a Kenan.